Música Legal galera, então vamos nessa resolvendo o exercício aqui sobre a parte de adição em alcenos, tá bom? Parte lá do nosso módulo 25 do mundo da química ponto net. Muito bem, olha só, ele fala de dois hidrocarbonetos insaturados, que são isômeros, e foram submetidos separadamente a hidrogenação catalítica, quer dizer, reagiram com o gás hidrogênio H2 e na proporção de 1 para 1, tá? Já já eu explico isso aqui. Obtendo-se em cada caso um hidrocarboneto de fórmula C4H10. Os hidrocarbonetos que foram hidrogenados poderiam ser, então vamos lá, tá aí ó, butino-buteno, 1,3-butadieno-ciclo-butano, blá 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 blá. Bom, vamos nessa, olha só, o que ele tá falando pra gente? Ele tá falando de dois hidrocarbonetos insaturados que independentemente formaram o C4H10, certo? Então, em duas reações separadas, eles originaram o C4H10, beleza. O que mais que ele falou que é importante, ó, vou voltar aqui no texto. Ele fala em reação 1 para 1, ou seja, 1 mol do composto orgânico para 1 mol do H2. Tá, por que que isso é importante, Marques? Porque é o seguinte, ó, H2 vou representar diferente, vou representar H, ligação simples, H, H, ligação simples, H, beleza? Se a reação foi 1 mol desse para 1 mol do composto orgânico aqui, ó, a gente precisa entender o seguinte, só tem 1 ligação dupla, beleza? Porque quando eu tiver, olha só, uma ligação dupla, um dos hidrogênios entra neste carbono, o outro hidrogênio entra no outro carbono, por isso que a gente usa 1 mol dele, certo? Então, se tiver mais de uma dupla, eu precisaria de 2 mols, por exemplo, 2 duplas, 2 mols, 3 duplas, 3 mols, certo? Então, eu posso concluir que o composto que a gente está procurando tem que ter só 1 dupla, tanto esse aqui, né, no primeiro caso, quanto o segundo composto também só pode ter 1 ligação dupla, ok? Bom, vamos voltar nas respostas, olha só, muitas vezes ser espertinho é importante, tá? Veja lá, ó, ele coloca lá pra nós, na letra A, o 1 butino, isso aqui é uma nomenclatura já que mudou, né? Na verdade, o mais correto seria but, 1, ino, beleza? Mas, de qualquer forma, esse in indica que ele tem uma ligação tripla, e se ele tivesse uma tripla, ele iria reagir com 2 mols de gás hidrogênio, Então, não funciona, não dá certo, não pode ser butino, tá? O butino, ó, vou representar aqui do ladinho, seria aqui, ó, 1, 2, 3, 4, tendo uma tripla aqui no 1 Então, eu precisaria de 1 H2 pra entrar um nesse carbono, o outro nesse carbono aqui, e o outro H2 pra entrar nesse e nesse aqui, ó Ok? Então, se tiver tripla, não dá certo Esse caso aqui, a letra B, buta dieno Dieno quer dizer que tem duas duplas Também já não satisfaz a condição, porque a gente já deduziu que só pode ter uma ligação dupla Beleza? Na letra C, o buteno, uma dupla Metilpropeno, uma dupla Beleza? Pode ser Letra D, olha de novo Ligação tripla, não pode ser Beleza? Letra E, uma dupla, pode ser 2-metilpropano Ligação simples Esse composto aqui não tem ligação dupla E se ele não tem dupla, não tem como ele sofrer o processo de adição A não ser que ele fosse um ciclo com 3 ou 4 carbonos Certo? E ele não é ciclo, nada Beleza? Então, olha só A gente já deduz que a resposta é C Já dá pra deduzir Só pela eliminação Tá vendo? Então, às vezes é importante a gente ser esperto, ficar espertinho aí, tá bom? Mas, vamos mostrar pra você Vamos desenhar esses compostos pra você ver o processo Então, é o 2-buteno, o but-2-eno E o 2-metilpropeno Então, vamos lá, de novo Então, 2-buteno Eu vou voltar aqui Eu vou redesenhar isso aqui pra gente se organizar, tá? Beleza? Então, o primeiro é o but-2-eno Então, 1, 2, 3, 4 Então, é o but-2-eno Então, quer dizer que a dupla tá no carbono 2 E aí, é só completar com hidrogênios, né? Aqui faltam 3 Aqui falta 1 Aqui falta 1 Aqui faltam 3 Beleza? Então, ó C4H8 Com mais esses dois hidrogênios, ele vai pra C4H10 O outro É a outra opção lá da letra C Vou voltar aqui, ó 2-metilpropeno Certo? Então, quer dizer Propeno 1 2 3 No carbono 2 Um radical Metil E aí, tem uma dupla Ah, mas é aqui ou é aqui? Tanto faz Se eu puser aqui, eu vou ter que começar a contar aqui carbono 1 Se eu puser aqui, eu vou ter que começar a contar aqui carbono 1 Então, tanto faz Vou colocar aqui só pra ficar mais fácil O resto completo com hidrogênios 3 aqui Aqui já faz 4 ligações 2 aqui Então, olha só A gente teria o hidrogênio Entrando aqui nesse carbono E aqui nesse carbono Pra formar o C4H10 também Assim como aqui em cima, ó Que ele entraria 1 aqui E 1 aqui Formando também o C4H10 Certinho? Então, mais uma vez a resposta pra esse exercício é C Belezinha? Então isso aqui Reação de adição em alcenos Mais especificamente a hidrogenação A adição de hidrogênio em alcenos Isso aqui é a aula 1 do nosso módulo 25 lá no mundo da química.net Galerinha, é isso aí Espero que você tenha entendido esse exercício Que tenha gostado dele A gente se vê no próximo E aí E aí E aí E aí